É a casa do Mickey Mouse da Disney! A exposição de arte do Mickey! Bem-vindos à minha casa! Chegaram bem na hora! Hoje nós vamos ter uma grande exposição de artes e trabalhos manuais! O que será que os outros vão fazer para a grande exposição de artes e trabalhos manuais? Oi, Mickey! Oi, Pluto! Oi, Pateta! O dia está mesmo bonito para uma exposição! Com certeza! E aí, o que está fazendo? Bem... Eu nunca fiz um tipo de arte antes! Eu não sei como! Então, eu acho que não vou colocar nada na exposição! Ah, não se preocupe, Pateta! Todos os nossos amigos ficarão felizes em ajudá-lo! Vão ajudar o Pateta a fazer alguma coisa para a exposição de artes e trabalhos manuais? Vocês vão? Obrigado! Puxa, vai ser divertido! Pode apostar! Vamos ajudá-lo a fazer uma arte de que se orgulhe! Antes de começar, vamos precisar de alguns Mickey objetos! Para Mickey e Engenhoca! Mickey, 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 Mickey! Mickey, prontos, então, vamos lá! O problema agora se coloca! Vamos eu e você para Engenhoca! Mickey, eu e você na Engenhoca! Oh, todos! Como eles são vários, mostre os objetos necessários! Mista! Lusta! Mickey, Engenhoca! Mickey, objetos! Mickey, objetos! Mickey, objetos! Eternas se disponíveis! Música... Música...